Chico Santa Rita, em Campo Grande, Chico agora, trazendo a sua cachaça. Conta pra gente um pouquinho mais desse seu produto. Pois é, eu sempre vim aqui em Campo Grande, eu tenho uma ligação grande com Campo Grande, com Mato Grosso do Sul. Vim aqui sempre através do marketing político, onde eu fiz várias campanhas do governador André, do prefeito Elcinho. E agora me convidaram pra fazer parte aqui da Casa Cor, trazendo um outro produto que era um hobby meu, que eu sempre gostei de cachaça. E aí comecei a fazer cachaça, aos poucos, fazendo um pouquinho, um pouquinho. E de repente a coisa foi crescendo, os amigos foram gostando. E hoje tem uma indústria de cachaça no estado de São Paulo, em Itatiba. E aí os amigos e amigas aqui, que são desenhistas e arquitetos, quiseram fazer aqui na Casa Cor, uma cachaçaria. E eu fiquei muito honrado com a presença da cachaça Dona Carolina. Mais um, enfim, um produto que eu digo, às vezes é meio um filhote da gente, é o filho gostoso que a gente faz. E um produto de qualidade, um produto nacional, né? Eu queria que você explicasse também um pouco como é que você fabrica esse produto, como que ele é fabricado. Porque ele tem um diferencial, né? Ele é um pouco diferente a produção dela, ela tem uma qualidade melhor. E você inclusive disse que essa cachaça já ganhou prêmios, né? Internacionais. É, nós ganhamos dois prêmios, medalha de prata, no São Francisco Espíritos Festival. Que é o maior festival de destilados do mundo. E a cachaça estive lá representada e ganhou um prêmio que é em São Francisco, nos Estados Unidos. Hoje ela começa a ser exportada agora, no começo do ano, ela começa a ser exportada já para a Alemanha, para a Inglaterra e para a França. E ela já está aprovada, eles têm um registro e um controle muito forte de qualidade dos produtos. E ela começa agora, então, a ser exportada também. E ela já é bastante conhecida e vendida em São Paulo. E agora ela chega aqui a Campo Grande, né? Para que o Campo Grandense possa vir degustar aqui na Casa Cor também e provar a cachaça, né? Muito obrigado, Portal Construção TV, na TV Guarandi. E mais uma vez, muito obrigado a todo o pessoal de Mato Grosso, todo o pessoal de Campo Grande. Estamos aqui no Clubhouse, um ambiente planejado e projetado pelas arquitetas Miralba e Joana. Conta um pouco sobre isso. Bem, na realidade, a primeira expectativa, eu acho que já está sendo atingida, que é a valorização do profissional. A nossa sociedade conhecer o trabalho do profissional campograndense na nossa área. E dá para perceber que o nível é muito bom. Todas as respostas que a gente tem tido, inclusive de fora de Campo Grande, estão nos dizendo isso. E nós estamos todos os profissionais muito, muito, muito felizes com esse resultado. E você, Joana, me fala um pouco sobre o projeto. Então, o projeto aqui era criar uma área de lazer para a família receber os amigos, devido à demanda de clientes que a gente percebe que estão mudando. Há um tempo atrás, eles estavam procurando segurança, foram para os apartamentos, e agora eles estão procurando a área de lazer que falta no prédio, essa convivência maior com os amigos, e estão voltando para as casas, e estão pela necessidade de um espaço como esse. Olha, vocês estão de parabéns, eu me encantei com o ambiente de vocês, sucesso e tudo de bom.